DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né? Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Toma a cara e toma 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 Tem tudo que a gente vê, nós pode sair falando Tem tudo que a gente vê, nós pode sair falando Mas eu vi a Thaís mamando Mas eu vi a Larissa sentando Mas eu vi a Thaís mamando Mas eu vi a Larissa sentando Mas eu vi a Thaís mamando Mas eu vi a Larissa sentando DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né? Aí cê gosta né? Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Toma a cara e toma 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 Tem tudo que a gente vê, nós pode sair falando Mas eu vi a Thaís mamando Mas eu vi a Larissa sentando Mas eu vi a Thaís mamando Mas eu vi a Thaís mamando Mas eu vi a Larissa sentando DJ Pauli de novo, DJ Pauli de novo Aí cê gosta né? Aí cê gosta né? Aí cê gosta né?